Está inaugurado o ponto de atendimento do Detran em Penha, que atenderá a cidade e a região. O Pen Online esteve no local e conversou com a secretária do Cetran Pen, a Jéssica Prado. Hoje, dia 15 de fevereiro, um dia histórico para o município de Penha, onde a gente tem a gratidão de entregar o ponto de atendimento do Detran para a população de Penha. Nós vamos fazer alguns serviços que não tínhamos no município de Penha antes, como renovação de CNH, transferência de veículos, multas, penalidades, indicação de condutor que já fazíamos. Então, os serviços só aumentam. A população de Penha é quem ganha. O posto irá facilitar a realização de diversos serviços à população, como os serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação, processos de veículos, os protocolos de multas e penalidade e permitirá uma maior movimentação econômica na cidade. O Detran atenderá na sede da Secretaria de Trânsito de Penha, o Cetran Pen, que fica na rua Manuel Henrique de Assis, número 214, esquina com a rua Nilo Anastácio Vieira, no centro, nas proximidades da Igreja Matriz.